A CIDADE NO BRASIL Sou vaqueiro de verdade, matuto do pé rachado Tenho orgulho de manhã, de tirar o leite do gado Não me alegra ter dinheiro, carro novo ou importado Mas a morena que eu tinha, não está mais do meu lado Toda cachaça do mundo, não acaba com essa dor De saber que aquela ingrata, me trocou por um doutor Tá vivendo na riqueza, é só luxo e vaidade Desprezou esse vaqueiro, foi embora pra cidade Tanto bem que eu lhe fiz, e ela não reconheceu Ela quis mudar meu jeito, mas do meu jeito sou eu Meu chapéu e meu tibão, minha capa de vaqueiro Valem mais que mil diplomas, não me troco por dinheiro O mundo dá muitas voltas e ela vai se arrepender Vai lembrar que era feliz, do ranchinho eu e você Joias, caras e dinheiro, não vão te realizar E um vaqueiro como eu, você não vai encontrar E toda cachaça do mundo, não acaba com essa dor E toda cachaça do mundo, não acaba com essa dor É só luxo e vaidade Desprezou esse vaqueiro, foi embora pra cidade Tanto bem que eu lhe quis, e ela não reconheceu Ela quis mudar meu jeito, mas do meu jeito sou eu Meu chapéu e meu tibão, minha capa de vaqueiro Valem mais que mil diplomas, não me troco por dinheiro O mundo dá muitas voltas e ela vai se arrepender Vai lembrar que era feliz, do ranchinho eu e você Joias, caras e dinheiro, não vão te realizar E um vaqueiro como eu, você não vai encontrar Joias, caras e dinheiro, não vão te realizar E um vaqueiro como eu, você não vai encontrar É, 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 é,しいô Não precisa virar a cabeça, vai, isso, não devagar a rua, devagar Ele fica com um copo na boca e já foi Devagar, vai Vira o copo devagar Dá o copo, aí ele dá de novo Devagarinho, devagar Vai, vai Aê, aê De novo, de novo, aê Vai, agora vai Pega o leite, pega o leite Vai, aí, bebe Isso, aê Aê, agora pega o copo Põe na boca, pode botar Pega Vira 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 Isso aí Rapaz, não está? Onde, pelo amor de Deus? Isso aí, eu vou, eu vou Você vai fazer só mais um Um, dois, três Como é que fala mesmo? Você falou Vem buscar Tá. Chora. Valendo? Pera aí que eu tô... Tá desfocado esse rosto. Atenção. Valendo. Que? Ainda aí agora. Pera aí. O que fez aí? De baixo pra cima. Pera aí que eu vou chegar aí perto. É. Fica melhor. Baixa o vidro. Pera aí. De jeito salgadinho. Vai? Pera aí. Vai. Ah doutor. Mais um? Relojão de ouro. Rolex no braço. Daqui a pouco você vai me tomar um uro. Vai. Atenção. Atenção. E afasta mais um pouquinho só. Aí tá bom. Aí. Agora ficou claro. Chegou? Chegou. Pode vir. Vai. Tô só nele aqui. Vai. 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 Tá saindo a cena. Eu vou abrir mais. É. É incrível. E aí Abaixa aí, ó. Aí, nega última. Vem pra matar aí, ó. Valendo! Atenção! Valendo! Vai, vai! Joga o cabelo pro lado aqui. Vem! É isso aí! Vem pra matar! 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 Vem pra matar!